Jardim Almeida Olá Siqueira, policiais civis e militares com a participação de um vigilante conseguiram evitar uma tragédia aqui no Maranhão De acordo com informações da própria polícia, um aluno com distúrbios mentais entrou na escola em que ele estuda, levando na mochila artefatos explosivos e também um punhal Por volta das 20 horas recebemos aí uma denúncia por meio do nosso central que havia um indivíduo na escola portando faca, armado com facas de fabricação caseira, bombas de pronta a guarnição da polícia militar foi acionada Esse vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o jovem retratando através da música o seu sentimento de tristeza Eu acho que essa vida não me tanto faz, eu juro que quero me mudar daqui, vou atrás do progresso e me adiantar A escola fica localizada no município de Coruatar, interior aqui do Maranhão Junto com o aluno foi encontrada uma carta e nela continha palavras de Deus e também citações de filmes americanos Chegando ao local o mesmo, já encontrava-se já imobilizado pelo vigilante da escola juntamente com o delegado de polícia civil e a guarda municipal, já estavam lá no local Diante disso o indivíduo foi conduzido à delegacia de polícia civil aqui da cidade de Coruatar para que sejam tomadas as providências cabíveis Pois é, Siqueira, que bom que a polícia conseguiu aí agir rápido e evitar essa tragédia Com a imagem de Romualdo Oliveira, de Caxias Maranhão, Jardel Meida para o Alerta Nacional Está com você, Siqueira Obrigado, Jardel, muito obrigado, muito obrigado, Jardel Meida Eu queria esse vídeo com áudio, por favor, sobe som Ele está o que cantando no rap, né? Pode voltar mais, volta mais, volta mais, volta mais, volta mais Senhoras e senhores, para você que ligou a televisão agora, acabou de chegar em casa Esse... é... é... essa criança, né? Ele foi... ele foi pego na escola pelo vigilante É... com explosivos, uma faca e uma carta, dizendo que ia matar todo mundo Solta aí Porque essa vida não me tanto faz Eu juro quero me mudar daqui Vou atrás do progresso e me adiantar E vai-te embora para a casa do satanás, hein, né? Eu não te enviei, né? Porque agora mostra lá a bolsa dele Primeira carta, vamos... eu quero ler aquela carta A carta, a carta, o que diz a carta Tela cheia, por favor Muito obrigado pelos conselhos e orientações Esperamos do fundo dos nossos corações Não cometam esse ato em vão Quer dizer, em vão, né? Todos nós Principalmente o recinto Será citado e lembrado Na... nós somos filhos É parte da educadora É... 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 é da Dilma É da Dilma Falhos Mas, ué... partiremos Como... Ô, ele é italiano, ele... é italiano, né? Ele é, olha... vamos lá Eu vou ler... é do jeito que eu... Né? Ele é italiano, não fala não Vamos lá, lá Citado de lembrando Nasmos falhos Mas partiremos Como... Né? Ô, o contato Nós trouxe Tudo dentro dos conformes Ficamos espantados Com a qualidade Dignos de filmes de Hollywood Infelizmente não existe locais Para testarmos E tudo acontecerá De forma natural Com a aprendizagem No momento do ato Fique com Deus Meu mentor O sinal Será a música Do máximo Três dias depois Estaremos diante de Deus Com as nossas sete virgens Viajaremos A mensagem conosco Levaremos Levaremos a mensagem conosco Eric Haleck Love you, Deus Esse menino está cheio da maconha Ele está cheio da maconha Tu sabia que a meninada Os otários Cabeça Cabeça de vento Principalmente esses que vão Para a rede mundial Dos computadores E que odeio o pai Eu odeio a mãe Os revoltados Os rebeldes Sem causa Eles são Eles são Atraídos por situações como essa Sabia? A Al-Qaeda Adora essas coisas Teve muitos Que foram para lá E o que é pior Voltaram E o que é pior Voltaram para seus Seus países de origem Os siqueiros Dizem que é pior Porque eles voltaram É Porque eles estão esperando Uma mensagem Numa rede muito particular Dizendo É hoje E na hora de ser Que é hoje Você vai ver o barulho Que vai fazer Em cada canto Desse planeta Eles foram para lá Para a preparação São garotos Cabeça vazia Tudo cheio da maconha Só anda com quem não presta Cabeça vazia Não respeita pai Mãe Avô Não respeita ninguém Grita mais dentro de casa Do que o pai Grita mais do que a mãe 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 Obrigado.